Olá meus amigos, Ediberto aqui da Fazenda Estância Paraíso e venho aqui fazer um lembrete a vocês da ação que está tendo da parceria da Armazém da Cooperativa com o Laboratório Vaxinova onde vai ser sorteada uma bezerra de FIV genética aqui da nossa fazenda uma bezerra de ponta, uma bezerra muito linda escolhida aqui a dedo no nosso plantel então não fique de fora dessa entre em contato com o pessoal do Armazém garanta o seu cupom e boa sorte!